Boa noite. O corpo do ex-prefeito de Goiânia, Nyon Albernaz, foi sepultado no início da tarde no cemitério Santana. Durante o velório, no Palácio das Esmeraldas, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao político. Familiares, amigos e políticos prestaram a última homenagem ao ex-prefeito de Goiânia, Nyon Albernaz. Cercado de coroa de flores, o corpo do professor foi velado durante toda a noite e manhã no Palácio das Esmeraldas. Uma missa de corpo presente foi celebrada no local. A todo momento, familiares e amigos chegavam para dar o último adeus ao político goiano. Vai fazer pauta. Nós precisamos de líderes no Brasil, Goiânia, em todas as cidades, como Nyon Albernaz, dedicado, a vida toda dedicada a fazer o bem. Eu acho uma marca que realmente deveria ter sido copiada pela juventude atual. Porque hoje, dia, homem íntegro, é muito difícil, é muito raro. Viemos despedir de um dos políticos mais atuantes e mais amados pela população, não apenas de Goiânia, mas do nosso estado. Nyon Albernaz tinha 87 anos e morreu na tarde desta quarta-feira em casa, rodeado da família. A morte foi provocada pela falência múltipla dos órgãos. Tiago Albernaz, neto de Nyon, lamentou a morte do avô e falou que o professor já se preparava para esse momento. Esses últimos dias foram um dia de paz. Ele veio se preparando, a família o confortando. A gente esteve a todo momento do seu lado. Ele pedindo sempre para que os familiares estivessem por perto. E chegou ao final com muita sabedoria, transmitindo, querendo ou não, segurança para todos nós. Eu tenho certeza que nós, familiares, estamos orgulhosos da trajetória que ele cumpriu. O governador do estado, Marconi Perillo, era amigo pessoal de Nyon. Ele acompanhou o velório e falou sobre o legado deixado pelo político e cidadão goiano. Para aquela época do Nyon, ele fez uma revolução. Toda a expansão urbana de Goiânia foi beneficiada pelas obras dele. Ele deixou também algumas outras marcas, as marcas da eficiência, da determinação, do cuidado com as crianças. O programa Trabalhando com as Mãos foi uma referência para o Brasil. E era cuidadosamente tocado por ele e pela dona Geralda. O sepultamento do ex-prefeito de Goiânia foi no cemitério Santana, aqui na capital. O corpo de Nyon saiu aqui do Palácio das Esmeraldas e seguiu em cortejo até o local. O enterro foi no início da tarde de hoje. Formado em economia pela UFG e em engenharia civil pela Universidade Católica de Goiás, Nyon Albernaz foi vereador na capital e prefeito de Goiânia por três mandatos. Na década de 90, participou da fundação do PSDB em Goiás. Nyon ficou conhecido pelos projetos de arborização de Goiânia durante seus mandatos.